Não, ele na verdade nem me exigiu nada em troca, nem para mim vir, mas eu acho que eu sou grato, eu devo ser uma satisfação, eu conversei com a minha população e vou representar nosso povo junto com o governador Marcos Feliz, que é um prazer, vai estar junto a ele, nós mudando cada dia mais a história de Goiás e do nosso Brasil.